A segunda vez estaremos em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 9 de junho, na Feira Industrial de Uberlândia. Dia 9 de junho, equipe do Bolinha na Feira Industrial de Uberlândia, Minas Gerais. O país está do Bolinha até Cafuraco. Cão! Romano e Romeu no Clube do Bola. Pra cima, pra baixo. Te quero de noite e de dia, a todo momento, em meu pensamento, acho que te amo. Te olho de baixo pra cima, de cima pra baixo, sabe o que eu acho? Acho que te amo. Me pega, me leva pra casa, me joga na cama e diz que me ama. Depois de matar o desejo, a paixão, a loucura. Te quero de noite e de dia, a todo momento, em meu pensamento. Me pega, me leva pra casa e me joga na cama e diz que me ama. Depois de matar o desejo, a paixão, a paixão, a loucura. Depois de matar o desejo, a paixão, a loucura. E diz que me ama. E diz que me ama. E diz que me ama. Depois de matar o desejo, a paixão, a loucura. Vou ser loucura.